Despertar Digital apresenta Senhor do seu pensamento Transforme sua vida com o poder da mente Autor, James Allen Advertência O sucesso de um homem não está em sua riqueza e nem em nada do que ele possa adquirir, mas na decisão e determinação que o levaram a vencer todas as suas limitações. Lembre-se, todos querem vencer, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Então de nada adianta seu desejo de vencer, se sua força de vontade não é suficiente para fazê-lo despertar. Pois, todos que chegaram lá, tiveram que decidir entre seguir a maioria, ou se dedicar a coisas que a levaram a ser um vencedor. As escolhas são suas. Não seja indeciso. Boa sorte! Se gostar dos ensinamentos deste livro, deixe seu like, Conte-nos através dos comentários se entendeu, e se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre o fascinante mundo da transformação pessoal. Prefácio Este livro tem como objetivo inspirar seus leitores a assumirem o controle de suas próprias vidas e realizarem seus sonhos. Escrito por James Allen, um dos mais renomados escritores e filósofos, esse livro fornece orientações práticas sobre como superar adversidades, aproveitar o poder do pensamento e desenvolver a força mental e espiritual necessária para o sucesso. Neste livro, Allen enfatiza a importância do autocontrole e mostra como ele é essencial para alcançar sucesso e felicidade duráveis. Ele oferece uma compreensão profunda da natureza do pensamento humano, explicando como nossos pensamentos moldam nossas vidas e como podemos usá-los para criar a realidade que desejamos. Os ensinamentos de Allen baseiam-se em uma profunda compreensão da natureza humana e estão fundamentados em princípios espirituais que resistiram ao teste do tempo. Seu estilo de escrita claro e conciso torna suas ideias acessíveis a leitores de todas as origens e níveis de experiência. Se você está procurando melhorar seus relacionamentos, alcançar prosperidade financeira ou desenvolver um senso maior de propósito e significado em sua vida, O Senhor do Seu Pensamento é um recurso valioso que pode ajudá-lo a atingir seus objetivos. É um clássico atemporal que tem ajudado inúmeras pessoas a desbloquear todo o seu potencial e a viver sua melhor vida. Márcio Ayala Introdução Este pequeno livro, O Resultado de Meditação e Experiência, não pretende ser um tratado completo sobre o tão comentado poder do pensamento. Ele é mais sugestivo que explanatório, e seu objetivo é estimular homens e mulheres à descoberta e percepção da verdade que, eles mesmos são os criadores de si próprios, em virtude dos pensamentos que escolhem e encorajam. Que a mente é o mestre tecelão da vestimenta interna do caráter e da vestimenta externa da circunstância, e que, como eles podem até aqui ter tecido em ignorância e dor, eles agora podem tecer em sabedoria e felicidade. James Allen Capítulo 1 Pensamento e Caráter O aforismo, conforme um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não abrange somente todo o ser de um homem, mas é tão abrangente ao ponto de atingir cada condição e circunstância da vida. Um homem é literalmente aquilo que ele pensa, e seu caráter é a soma completa de todos os seus pensamentos. Assim como a planta brota da semente, e não poderia existir sem ela, todos os atos de um homem, brotam das sementes ocultas do pensamento, e não poderiam ter surgido sem elas. Isso se aplica igualmente aos chamados atos espontâneos, e não premeditados, tanto como aqueles que são realizados deliberadamente. O agir é o florescer do pensamento, e alegria e sofrimento são seus frutos, assim um homem, colhe os frutos doces ou amargos, cultivados por ele próprio. O homem se desenvolve por meio de leis, e não de acordo com subterfúgios, e causa e efeito são tão absolutos e inescapáveis no reino oculto do pensamento como são no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre e divino não é uma questão de favorecimento ou sorte, mas sim o resultado natural do esforço contínuo de pensar corretamente. O efeito de uma associação com pensamentos divinos ao longo do tempo. Um caráter ignóbil e bestial pelo mesmo processo, é resultado do contínuo cultivo de pensamentos baixos. O homem é feito ou desfeito por si mesmo. No arsenal do pensamento ele forja as armas com as quais se destrói. Ele também produz as ferramentas com as quais constrói, para si, mansões celestiais de alegria e força e paz. Por meio das escolhas certas e da verdadeira aplicação do pensamento, o homem acende a perfeição divina. Por meio do abuso e da aplicação incorreta do pensamento, ele decai para baixo do nível da besta. Entre esses dois extremos estão todos os diferentes tipos de caráter, e o homem é seu criador e mestre. De todas as belas verdades pertencentes à alma que foram restauradas e trazidas à luz, nesta época, nenhuma é mais agradável ou mais cheia da promessa e confiança divinas do que essa. Que o homem é o mestre do pensamento, o inventor do caráter, criador e artífice das condições, dos ambientes e do destino. Como um ser de poder, inteligência e amor, e senhor de seus próprios pensamentos, o homem possui a chave de cada situação, e traz dentro de si a capacidade de transformar e regenerar, pela qual ele faz de si próprio o que bem desejar. O homem é sempre o mestre, mesmo em seu estado mais fraco e abandonado, mas em sua fraqueza e degradação ele é um mestre tolo, que desgoverna sua própria habitação. Quando ele passa a refletir sobre sua condição e a procurar diligentemente pela lei que determina seu ser, ele então se torna o mestre sábio que controla suas energias com inteligência, e aponta seus pensamentos para fins frutíferos. Eis o mestre consciente, e assim, o homem se tornará somente se descobrir dentro de si as leis do pensamento. Esta descoberta é totalmente uma questão de dedicação, autoanálise e experiência. Somente por meio de muita procura e busca, o ouro e o diamante são encontrados, e o homem pode descobrir toda a verdade conectada com seu ser, se estiver disposto a cavar fundo dentro da mina da alma. Pois o homem é o criador de seu caráter, o inventor de sua vida e o artífice de seu destino, e isso ele pode provar sem erro se observar, controlar e corrigir seus pensamentos, traçando os efeitos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre sua vida e suas circunstâncias, associando causa e efeito por meio de prática paciente e de investigação, e utilizando cada experiência sua, mesmo a mais banal, como forma de obter conhecimento sobre si mesmo, e isso é compreensão, sabedoria, poder. Nessa direção há a lei absoluta, aquele que busca irá encontrar, e para quem bate a porta irá se abrir, porque somente pela paciência, prática e incessante insistência pode o homem adentrar a porta do templo do conhecimento. Capítulo 2 Efeitos do pensamento sobre as circunstâncias A mente de um homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser cultivado com inteligência ou abandonado ao léu, mas seja cultivado ou negligenciado, ele deve e irá frutificar. Se nenhuma semente útil for plantada nele, então um grande número de sementes de ervas daninhas irão cair lá, e continuarão a se proliferar. Assim como o jardineiro cultiva seu pedaço de terra, mantendo-o livre de ervas daninhas e cultivando as flores e frutos que deseja, da mesma forma um homem pode cultivar o jardim de sua mente, eliminando todos os pensamentos errados, inúteis e impuros, e cultivando e aprimorando as flores e frutos de pensamentos corretos, úteis e puros. Ao dedicar-se a esse processo, cedo ou tarde o homem descobre que ele é o mestre jardineiro de sua alma, o líder de sua vida. Ele também revela dentro de si as falhas do pensamento, e entende com precisão cada vez maior como as forças do pensamento e os elementos da mente operam na formação do caráter, das circunstâncias e do destino. Pensamento e caráter são um só, e assim como o caráter somente se manifesta e é descoberto por meio do ambiente e das circunstâncias, as condições externas da vida de uma pessoa irão sempre estar interrelacionadas harmoniosamente com seu estado interno. Isso não significa que as circunstâncias de um homem em determinado momento sejam a indicação de todo o seu caráter, mas que aquelas circunstâncias estão tão intimamente conectadas com alguma unidade de pensamento vital dentro dele, que no tal momento, elas são indispensáveis ao seu desenvolvimento. Todo homem está onde está pela lei de seu ser. Os pensamentos que ele produziu em seu caráter o trouxeram até ali, e na determinação da vida não existe nenhum elemento de sorte, mas sim, o resultado de uma lei infalível. Isso vale tanto para aqueles que acreditam estar em desarmonia com o seu meio, como para aqueles que estão satisfeitos com ele. Como um ser em progresso e evolução, o homem está onde está para que ele possa aprender que pode crescer, e quando aprende a lição espiritual que toda circunstância traz para ele, ela se vai e dá lugar a outras circunstâncias. O homem apanha das circunstâncias enquanto ele acreditar que é o resultado de condições externas. Mas quando compreende que ele é um poder criativo, e que pode comandar o solo e as sementes ocultas dentro de seu ser, de onde as circunstâncias brotam, ele então torna-se o mestre legítimo de si. Que as circunstâncias tenham origem no pensamento, isso sabe todo homem que tenha praticado autocontrole e autopurificação por qualquer período de tempo. Porque ele terá notado que a alteração em suas circunstâncias se deram na exata proporção que sua condição mental se alterou. Isso é tão verdadeiro que quando um homem se dedica fervorosamente a remediar os defeitos em seu caráter, e faz progresso rápido e marcante, ele atravessa uma sucessão de contratempos com rapidez. A alma atrai aquilo que ela secretamente abriga, aquilo que ela ama, e também aquilo que ela teme, ela atinge o cume de suas mais caras aspirações, ela desce, ao nível de seus desejos irreprimidos. E as circunstâncias são os meios pelo qual a alma recebe o que lhe é devido. Toda semente de pensamento, semeada ou deixada cair dentro da mente, se enraizará lá, produzindo sua espécie, florescendo cedo ou mais tarde em atos, carregando seus próprios frutos de oportunidades e circunstâncias. Bons pensamentos carregam bons frutos, maus pensamentos maus frutos. O mundo externo das circunstâncias molda-se ao mundo interno do pensamento, e tanto condições externas agradáveis como as desagradáveis são fatores que determinam o destino final do indivíduo. Como ceifador de sua própria plantação, o homem aprende tanto pelo sofrimento como pela alegria, seguindo os mais profundos desejos, aspirações e pensamentos pelos quais se permite ser dominado, perseguindo o fogo fato das ideias impuras ou caminhando firme e forte sobre a estrada de esforços energéticos e elevados. O homem finalmente pode usufruir e se deleitar com as condições externas de sua vida. As leis de crescimento e ajuste estão em efeito em todo lugar. Nenhum homem acaba como indigente ou na prisão pela tirania do destino ou das circunstâncias, mas sim por seguir a trilha de pensamentos desprezíveis e desejos baixos. Tampouco um homem de mente pura cai repentinamente na criminalidade pelo mero estresse de quaisquer forças externas. O pensamento criminoso já vinha sendo há muito tempo alimentado secretamente dentro do coração, e o momento da oportunidade revelou seu poder acumulado. A circunstância não faz o homem, ela o revela a si próprio. Não existe algo como cair no vício e em seus respectivos sofrimentos sem as inclinações para o vício, ou então ascender a virtude e sua pura felicidade sem o cultivo contínuo de aspirações virtuosas. E o homem, portanto, como senhor e mestre do pensamento, é o criador de si próprio, artífice e autor do seu meio. Mesmo ao nascer, a alma vem como ela é, e com cada passo de sua peregrinação terrena ela atrai as combinações de condições que a revelam, que são os reflexos de sua própria pureza e impureza, sua força e sua fraqueza. Os homens não atraem aquilo que eles querem, mas aquilo que eles são. Seus caprichos, desejos e ambições são frustrados a cada passo, mas seus pensamentos e desejos mais profundos são nutridos com seu próprio alimento, seja ele imundo ou limpo. O homem é algemado somente por si mesmo, pensamento e ação são os carcereiros do destino, eles aprisionam, quando são mesquinhos, eles também são os anjos da liberdade, eles libertam, quando são nobres. O homem não consegue o que ele deseja e pede em oração, mas aquilo que ele merece com justiça. Seus desejos e orações somente são contemplados e atendidos quando estão em harmonia com seus pensamentos e ações. À luz dessa verdade, o que significa então lutar contra as circunstâncias? Significa que o homem está continuamente se rebelando contra um efeito externo, enquanto o tempo todo está nutrindo e preservando a causa dele dentro de seu coração. Essa causa pode assumir a forma de um vício consciente ou uma fraqueza inconsciente, mas seja lá o que for, irá retardar irredutivelmente os esforços de ser quem a possui, e portanto exige em alto e bom som ser remediada. Os homens são ansiosos para melhorar suas circunstâncias, mas não estão dispostos a melhorar a si mesmos, portanto, eles permanecem atados. O homem que não evita a autocrucificação jamais irá falhar em alcançar o objetivo que está em seu coração. Isso é verdade para as coisas terrenas e para as coisas divinas. Mesmo o homem cujo único objetivo é ficar rico deve estar preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de conseguir atingir seu objetivo. E quantos sacrifícios mais se pode dizer daquele que pretende uma vida forte e bem equilibrada? Agrada a vaidade humana acreditar que sofremos por causa da nossa própria virtude, mas só depois que um homem tem extirpado cada pensamento doentio, amargo e impuro de sua alma, é que ele está em posição para saber e afirmar que seus sofrimentos são resultado de suas boas ações, e não de suas más qualidades. E há caminho desta perfeição suprema, Mas muito antes de chegar a ela, ele terá encontrado, trabalhando em sua mente e sua vida, a grande lei que é absolutamente justa, e que não se pode, portanto, pagar o bem com o mal, ou o mal com o bem. Possuindo tal conhecimento, ele então saberá, ao olhar para seu passado de ignorância e cegueira, que sua vida é, e sempre foi, ordenada justamente, e que todas as suas experiências passadas, boas e más, foram o produto imparcial de seu ser em evolução, mas ainda não evoluído. Bons pensamentos e ações jamais irão produzir maus resultados. Maus pensamentos e ações jamais irão produzir bons resultados. Isso é como dizer que nada pode vir do milho a não ser milho, nada das urtigas além de urtigas. Os homens entendem essa lei no mundo natural e trabalham com ela. Mas poucos a entendem no mundo mental e moral, embora sua operação lá seja igualmente simples e inevitável, e eles, portanto, não cooperam com ela. Sofrimento. É sempre o efeito do pensamento errado em alguma direção. É uma indicação de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo, com a lei do seu ser. O único e supremo propósito do sofrimento é purificar. É queimar tudo o que é inútil e impuro. O sofrimento se encerra para aquele que é puro. Não existe nenhum objetivo em queimar o ouro depois que as impurezas já foram removidas, e um ser perfeitamente puro e sábio não tem como sofrer. As circunstâncias que um homem encontra com o sofrimento são resultado de sua própria desarmonia mental. As circunstâncias que um homem encontra com a glória são resultado de sua própria harmonia mental. Glória, não as posses materiais, é resultado de pensar corretamente. Infelicidade, não a falta de posses materiais, é resultado do pensamento errado. Um homem pode ser amaldiçoado e rico, ele pode ser abençoado e pobre. Glória e riqueza se unem somente quando as riquezas são usadas correta e sabiamente. E o homem pobre somente cai em infelicidade quando considera seu fardo como um fardo imposto injustamente. Indigência e indulgência são os dois extremos da miséria. Ambas não são naturais e são resultado de desordem mental. Um homem não está corretamente condicionado até que ele se torne um ser feliz, saudável e próspero. E felicidade, saúde e prosperidade são resultado do ajuste harmonioso do interior com o exterior, do homem com seu meio. O homem somente começa a ser um homem quando ele deixa de se lamentar e se afrontar, e começa a procurar pela justiça oculta que regula sua vida. E quando adapta a mente a este elemento regulador, ele deixa de acusar os outros como a causa de sua condição, e desenvolve a si próprio com pensamentos fortes e nobres. Ele deixa de espernear contra as circunstâncias, e começa a usá-las como muletas para acelerar seu progresso, e como um meio de descobrir os poderes e as possibilidades ocultas dentro de si. Lei, não confusão, é o princípio dominante no universo. Justiça, não injustiça, é a alma e a substância da vida. E retidão, não corrupção, é a força que molda e faz mover no governo espiritual do mundo. Dessa maneira, o homem precisa apenas endireitar-se para compreender que o universo é correto, e durante o processo de endireitar-se, ele compreenderá que ao alterar os pensamentos em relação às coisas e outras pessoas, as coisas e outras pessoas irão se alterar da mesma forma em relação a ele. A prova dessa verdade está em toda pessoa, e portanto ela permite fácil investigação através de introspecção sistemática e autoanálise. Permita que um homem altere radicalmente seus pensamentos, e ele ficará assombrado com a rápida transformação que se dará nas condições materiais de sua vida. Os homens acreditam que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode. Ele rapidamente se cristaliza na forma de hábito, e o hábito se solidifica na forma de circunstância. Pensamentos animalescos se cristalizam na forma de hábitos de embriaguez e libertinagem, que se solidificam na forma de circunstâncias de pobreza e doença. Pensamentos impuros de todo tipo se cristalizam na forma de hábitos nervosos e confusos, que se solidificam na forma de circunstâncias desconcertantes e adversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão se cristalizam na forma de hábitos fracos, vise e irresolutos, que se solidificam na forma de circunstâncias de fracasso, indigência e dependência servil. Pensamentos preguiçosos se cristalizam na forma de hábitos fracos de falta de higiene e desonestidade, que se solidificam na forma de circunstâncias de imundice e mendicância. Pensamentos de ódio e de condenação se cristalizam na forma de hábitos de acusação e violência, que se solidificam na forma de circunstâncias de afronta e perseguição. Pensamentos egoístas de todo tipo se cristalizam na forma de hábitos de egolatria, que se solidificam em circunstâncias angustiantes. Por outro lado, pensamentos belos de todos os tipos se cristalizam na forma de hábitos de gentileza e bondade, que se solidificam em circunstâncias positivas e radiantes. Pensamentos puros se cristalizam na forma de hábitos de temperança e autocontrole, que se solidificam na forma de circunstâncias de tranquilidade e paz. Pensamentos de coragem, autossuficiência e decisão se cristalizam na forma de hábitos viris, que se solidificam na forma de circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Pensamentos energéticos se cristalizam na forma de hábitos de asseio e afinco, que se solidificam na forma de circunstâncias prazeirosas. Pensamentos gentis e clementes se cristalizam na forma de hábitos de gentileza, que se solidificam em circunstâncias protetoras e ordeiras. Pensamentos carinhosos e abnegados se solidificam na forma de hábitos altruístas, que se solidificam na forma de circunstâncias de prosperidade certa e duradoura e riquezas verdadeiras. A persistência, em uma determinada linha de pensamento, seja ela boa ou má, não irá falhar em produzir seus resultados no caráter e nas circunstâncias. Um homem não pode escolher diretamente suas circunstâncias, mas pode escolher seus pensamentos, e assim, de forma indireta mas certa, moldar suas circunstâncias. A natureza ajuda todo homem com a recompensa dos pensamentos que ele mais encoraja, e são apresentadas oportunidades que irão trazer mais rapidamente à tona tanto os bons como os maus pensamentos. Permita que um homem cesse seus pensamentos pecaminosos, e todo mundo se suavizará em relação a ele e estará pronto para ajudá-lo. Permita que ele ponha de lado seus pensamentos fracos e doentios, e oportunidades irão jorrar de todo canto para auxiliá-lo em suas resoluções fortes. Permita que ele encoraje bons pensamentos, e nenhum destino cruel irá atá-lo à miséria e à vergonha. O mundo é seu caleidoscópio, e as variadas combinações de cores que se apresentam a você, a cada momento que se sucede, são as imagens elegantemente representadas de seus pensamentos em constante mudança. Capítulo 3 Efeitos dos Pensamentos sobre a Saúde e o Corpo O corpo é o servo da mente. Ele obedece às operações da mente, sejam elas deliberadamente escolhidas ou automaticamente expressadas. Ao atender pensamentos ilícitos, o corpo afunda rapidamente em doenças e decadência. Ao comando de pensamentos alegres e belos ele se reveste de juventude e beleza. Doença e saúde, como as circunstâncias, estão enraizadas no pensamento. Pensamentos doentios irão se expressar através de um corpo doente. Pensamentos de medo são conhecidos por matar um homem mais rápido do que uma bala, e eles estão continuamente matando milhares de pessoas tão seguramente quanto as balas, embora menos menos rapidamente. As pessoas que vivem com medo de doenças são as pessoas que ficam doentes. A ansiedade rapidamente corrompe o corpo todo e o deixa aberto para a entrada de doenças, enquanto pensamentos impuros, mesmo que não aparentes fisicamente, em pouco tempo destroem o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes, desenvolvem o corpo em vigor e graça. O corpo é um instrumento delicado e maleável, que responde prontamente aos pensamentos que o afetam, e hábitos do pensamento produzirão seus próprios efeitos, bons ou maus, sobre ele. Os homens continuarão a ter o sangue impuro e envenenado enquanto proliferarem pensamentos sujos. De um coração limpo vem uma vida limpa e um corpo limpo. De uma mente contaminada vem uma vida suja e um corpo deteriorado. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Torne a fonte pura, e tudo será puro. Mudar a dieta não ajudará o homem que não muda seus pensamentos. Quando o homem torna seus pensamentos puros, ele já não deseja comida impura. Pensamentos limpos criam hábitos limpos. O suposto santo, que não lava o corpo, não é um santo. Aquele que fortaleceu e purificou seus pensamentos não precisa considerar o micróbio malévolo. Se você deseja aperfeiçoar o corpo, proteja a mente. Se deseja renovar o corpo, embeleze a mente. Pensamentos maldosos, de inveja, e o desapontamento e a depressão, roubam do corpo sua saúde e graça. Um rosto amargo não surge por acaso. Ele é feito de pensamentos amargos. Rugas que desfiguram são desenhadas pela insensatez, ira, orgulho. Eu conheço uma mulher de 96 anos de idade, que tem um rosto brilhante e inocente como o de uma menina. Eu conheço um homem bem abaixo da meia-idade cujo rosto é marcado por contornos em desarmonia. O primeiro é o resultado de uma disposição doce e radiante. O outro é o resultado de ira e descontentamento. Assim, como você não pode ter uma morada agradável e saudável a menos que permita que o ar e a luz do sol entrem livremente dentro dela, da mesma forma um corpo forte e um semblante iluminado, feliz e sereno podem resultar somente da livre entrada de pensamentos alegres e da boa vontade e serenidade. No rosto dos mais velhos, há rugas feitas pela compaixão, outras por pensamentos fortes e puros, outros são talhadas pela ira. Quem não é capaz de distingui-las? Para aqueles que viveram corretamente, o envelhecimento é calmo, tranquilo, suave e harmonioso, como o pôr do sol. Eu visitei recentemente um filósofo em seu leito de morte. Ele não era velho, exceto em anos. Ele morreu tão tranquila e pacificamente como tinha vivido. Não há médico melhor que um pensamento alegre para dissipar as doenças do corpo. Não há nenhuma forma de alívio que se compare à boa vontade para dispersar as sombras do pesar e da tristeza. Viver continuamente em pensamentos de má vontade, cinismo, suspeita e inveja, é como estar confinado ao buraco de uma prisão feita por si mesmo. Mas pensar bem de todos, ser alegre com todos e pacientemente aprender a encontrar o bem em todos, Tais pensamentos abnegados são os próprios portais do paraíso, e viver dia após dia pensando em paz em relação a toda criatura trará paz abundante para quem assim pensar. Capítulo 4 Pensamento e propósito Até que o pensamento esteja ligado a um propósito, não existe nenhuma realização inteligente. A maioria das pessoas permite que o barco do pensamento, fique à deriva no oceano da vida. A falta de propósito é um vício, e tal estado à deriva não deve continuar para aquele que deseja evitar a catástrofe e destruição. Aqueles que não têm um propósito central em suas vidas, tornam-se presas fáceis de bobagens, temores, aborrecimentos e autopiedade, todos eles indicações de fraqueza, que levam, tão seguramente como pecados deliberadamente planejados, embora por uma rota diferente ao fracasso, à tristeza e à perda, porque a fraqueza não consegue existir em um universo de poder em constante evolução. Um homem deve conceber um propósito legítimo em seu coração e se dispor a atingi-lo. Ele deve fazer desse propósito, o ponto central de seus pensamentos. Tal propósito pode ter a forma de um ideal espiritual ou pode ser um objeto material, de acordo com a natureza da pessoa em seu presente momento. Seja lá o que for, ele deve focalizar firmemente as forças do pensamento sobre o objetivo que colocou diante de si. Ele deve fazer desse propósito seu dever supremo, e deve devotar-se à sua realização, não permitindo que os pensamentos vagueiem em meio a desejos efêmeros, anseios e imaginações. Essa é a estrada real que leva ao autocontrole e à verdadeira concentração de pensamento. Mesmo se o homem falhar repetidas vezes em atingir seu propósito, o que necessariamente irá acontecer, até que supere suas fraquezas, a força de caráter que conquistar, será a medida de seu verdadeiro sucesso, e isso formará um novo ponto de partida para poder e triunfo futuros. Aqueles que não estão preparados para tomar para si um grande propósito, devem fixar seus pensamentos sobre a execução perfeita de seus deveres. Não importa o quanto sua tarefa possa parecer insignificante, Somente dessa maneira os pensamentos podem ser reunidos e focalizados, e somente assim firmeza e energia são desenvolvidos. Assim que isso estiver feito, não existe nada que não possa ser realizado. A alma mais fraca conhecendo sua própria fraqueza, e acreditando nessa verdade, que a força somente pode ser desenvolvida por meio de esforço e prática, irá, já que acredita, começar a se exercitar. E somando esforço sobre esforço, paciência sobre paciência, e força sobre força, jamais cessará de se desenvolver e irá por fim crescer divinamente forte. Assim como o homem fraco fisicamente pode se tornar forte por meio de treinamento meticuloso e paciente, da mesma forma o homem de pensamentos fracos pode torná-los fortes ao exercitar-se em pensar corretamente. Eliminar a falta de propósito e a fraqueza, e começar a pensar com propósito, significa entrar para as fileiras dos fortes que reconhecem o fracasso somente como um dos caminhos para a realização. Aqueles que colocam todas as condições a seu serviço, e que pensam vigorosamente, empreendem destemidamente e conquistam com maestria. Tendo concebido seu propósito, o homem deve traçar mentalmente um caminho reto na direção à realização de tal propósito, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Dúvidas e temores devem ser rigorosamente excluídos. Eles são os elementos desintegradores que rompem a linha reta do esforço, tornando-a torta, ineficaz, inútil. Pensamentos de dúvida e temor nunca levam a nenhuma realização. Eles sempre levam ao fracasso. Propósito, energia, poder de execução, e todos os pensamentos vigorosos desaparecem quando a dúvida e o temor mostram suas caras. A vontade de realizar brota do conhecimento de que podemos realizar. Dúvida e temor são os grandes inimigos do conhecimento, e aquele que os encoraja, que não os elimina, irá se frustrar a cada passo. Aquele que dominou a dúvida e o temor venceu o fracasso. Cada pensamento seu está aliado com poder, e todas as dificuldades são bravamente enfrentadas e sabiamente sobrepujadas. Seus propósitos são plantados na hora certa, e eles florescem e dão fruto que não cai prematuramente no solo. O pensamento aliado destemidamente ao propósito, torna-se força criativa. Aquele que sabe disso está pronto para se tornar algo muito mais elevado e mais forte do que apenas um mero punhado de pensamentos oscilantes e sensações flutuantes. Aquele que faz isso assume o controle consciente e inteligente de seus poderes mentais. Capítulo 5. O fator do pensamento na realização. Tudo que um homem conquista, e tudo que um homem deixa de conquistar, é resultado direto de seus próprios pensamentos. Em um universo perfeitamente ordenado, onde a perda de estabilidade significaria destruição completa, a responsabilidade individual deve ser absoluta. As fraquezas e virtudes de um homem, sua pureza e impureza, são próprias dele e não de outrem. Elas foram trazidas a ele por si mesmo, e não por outra pessoa, e elas somente podem ser alteradas por si mesmo, jamais por outra pessoa. Sua condição é sua, e não de outra pessoa. Seu sofrimento e felicidade vêm de dentro. Conforme ele pensa, assim ele é. Conforme continua a pensar, assim ele permanece. Um homem forte, não pode ajudar alguém mais fraco a menos que o mais fraco esteja disposto a ser ajudado. E ainda assim, o homem fraco deve se tornar alguém forte. Ele deve, por meio de seus próprios esforços, desenvolver a força que admira no outro. Ninguém a não ser ele, pode alterar sua condição. Tem sido comum, os homens pensarem e dizerem. Muitos homens são escravos, porque um deles é o opressor. Vamos odiar o opressor. No entanto, entre alguns poucos, há cada vez menos a tendência de reverter o julgamento e dizer. Um homem é opressor porque muitos são escravos. Vamos desprezar os escravos. A verdade é que opressor e escravo cooperam em sua ignorância. E embora aparentemente atormentem um ao outro, estão na realidade atormentando a si próprios. Um perfeito conhecimento, compreende a ação da lei na fraqueza do oprimido e o poder mal aplicado do opressor. Um perfeito amor, vendo o sofrimento que ambos estados ocasionam, não condena nenhum dos dois. Uma perfeita compaixão abrange tanto o opressor como o oprimido. Aquele que venceu a fraqueza e pôs de lado todos os pensamentos egoístas não se enquadra nem como opressor nem como oprimido. Ele é livre. O homem somente pode se levantar, conquistar e realizar elevando seus pensamentos. Ele somente pode permanecer fraco, indigno e infeliz recusando-se a elevar seus pensamentos. Antes que possa realizar qualquer coisa, mesmo no mundo das coisas materiais, o homem deve elevar os pensamentos acima da indulgência animal servil. Ele não precisa, para ser bem-sucedido, necessariamente abandonar toda a sua estupidez e egoísmo. Mas pelo menos uma parte delas deve ser sacrificada. O homem cujo primeiro pensamento é a satisfação animal, não consegue pensar claramente nem planejar metodicamente. Ele não consegue encontrar e desenvolver seu potencial latente e irá fracassar em qualquer empreendimento. Sem começar a controlar seus pensamentos de forma decidida, ele não está em posição para controlar negócios e assumir responsabilidades sérias. Ele não está apto para agir de forma independente e viver sem ajuda. Mas ele é limitado somente pelos pensamentos que escolhe. Não há como existir progresso ou realização sem sacrifício. O sucesso material de um homem se dá na medida em que ele sacrifica seus confusos pensamentos animais e foca sua mente no desenvolvimento de seus planos e no fortalecimento de sua determinação e autossuficiência. E quanto mais alto elevar os pensamentos, maior será seu sucesso e mais abençoadas e duradouras serão suas realizações. O universo não favorece o mesquinho, o desonesto, o violento. Embora superficialmente pareça que esse é o caso. Ele ajuda o honesto, o magnânimo, o virtuoso. Todos os grandes mestres da história declararam isso de diversas formas. E para comprovar e saber disso, o homem tem apenas de persistir em tornar-se cada vez virtuoso, elevando seus pensamentos. Realizações intelectuais são resultados do pensamento consagrado à busca pelo conhecimento ou pelo que é belo e verdadeiro na natureza. Tais realizações podem às vezes estar conectadas com vaidade e ambição, mas elas não são os resultados dessas características. Elas são o resultado natural de esforço longo e árduo, e de pensamentos puros e altruístas. Realizações espirituais são a consumação de aspirações sagradas. Aquele que vive constantemente na concepção de pensamentos nobres e sublimes, que reside em tudo que é puro e altruísta, irá se tornar sábio e nobre em caráter e alcançará uma posição de influência e glória, tão certamente como o Sol atinge o Zenit e a Lua torna-se cheia. Realizações de todo tipo são a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Com a ajuda de autocontrole, determinação, pureza, retidão e pensamento bem direcionado, o homem se eleva. Com a ajuda de estupidez, indolência, impureza, depravação e confusão de pensamento, o homem afunda. O homem pode atingir alto nível de sucesso no mundo, até mesmo chegar a altitudes sublimes no reino espiritual, e novamente afundar em fraqueza e miséria por permitir que pensamentos arrogantes, egoístas e depravados se apoderem dele. Vitórias obtidas pelo pensamento correto somente serão mantidas por meio de vigilância. Muitos se acomodam quando o sucesso está garantido, e rapidamente decaem novamente no fracasso. Todas as realizações, sejam no mundo dos negócios, no mundo intelectual ou espiritual, são resultado de pensamentos precisamente direcionados. São governados pela mesma lei e são de mesmo método. A única diferença, está no objeto de realização. Aquele que deseja realizar pouco, precisa sacrificar pouco. Aquele que deseja realizar muito, precisa sacrificar muito. Aquele que deseja atingir conquistas elevadas, deve se sacrificar extraordinariamente. Capítulo 6 Visões e Ideais Os sonhadores são os salvadores do mundo. Assim como o mundo visível, é sustentado pelo invisível, da mesma forma os homens, apesar das provações, pecados e propensões torpes, são alimentados pelas belas visões de seus sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer seus sonhadores. Ela não pode deixar os ideais deles se enfraquecerem e morrerem. A humanidade vive nos sonhadores. Ela os conhece como as realidades que um dia verá e conhecerá. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, sábios. Esses são os criadores dos céus, os arquitetos do paraíso. O mundo é belo, porque eles viveram nele. Sem eles, a humanidade diligente pereceria. Aquele que acalenta uma bela visão, o ideal sublime em seu coração, um dia irá realizá-lo. Colombo acalentou a visão de um outro mundo, e ele o descobriu. Copérnico alimentou a visão de uma multiplicidade de mundos e um universo mais amplo, e ele o revelou. Buda contemplou a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e perfeita paz, e ele adentrou tal mundo. Acalente suas visões. Acalente seus ideais. Acalente a música que agita o coração, a beleza que se forma na mente, a amabilidade que reveste os pensamentos mais puros. Porque é deles que brotarão todas as circunstâncias agradáveis, todos os ambientes divinos. E com eles seu mundo será por fim construído, se você permanecer fiel a eles. Desejar é obter. Aspirar é alcançar. Então, por acaso os desejos mais baixos de um homem, deveriam ser receber a mais completa gratificação, e suas aspirações mais puras perecerem por falta de sustento? Esta não é a lei. Tal condição jamais conseguirá. Pede e irá receber. Sonho e sonho sublimes, e conforme você sonha, assim você se tornará. Sua visão é a promessa daquilo que um dia você será. Seu ideal é a profecia daquilo que por fim você irá revelar. A maior de todas as realizações foi em princípio e durante algum tempo um sonho. O carvalho está adormecido na semente, o pássaro aguarda dentro do ovo. E na visão mais elevada da alma, o anjo em vigília se agita. Sonhos são as mudas das realidades. Suas circunstâncias podem ser hostis, mas elas não permanecerão assim se você simplesmente encontrar um ideal e lutar para alcançá-lo. Você não pode viajar por dentro e permanecer parado por fora. Eis um jovem aflito pela pobreza e pelo trabalho. Confinado por longas horas dentro de uma fábrica insalubre, sem educação e carecendo de toda sorte de refinamento. Mas, ele sonha com coisas melhores. Ele pensa em inteligência, ou refinamento, em graça e beleza. Ele concebe e elabora mentalmente uma condição ideal de vida. A liberdade maior e uma perspectiva mais ampla tomam posse dele. A inquietação o empurra para a ação. E ele utiliza todo o seu tempo livre e seus recursos no desenvolvimento de seu potencial e de seus poderes latentes. Muito em breve, tão alterada sua mente se tornou, que a fábrica não tem mais como prendê-lo. Ela ficou tão fora de harmonia com a mentalidade dele, que irá sair da sua vida como uma roupa que é esquecida de canto. E com o crescimento das oportunidades que se enquadram na perspectiva de seus poderes cada vez maiores, ele abandona a fábrica para sempre. Anos mais tarde, nós encontramos esse jovem como um homem feito. Nós descobrimos que ele é um mestre de certas forças da mente, as quais maneja com ampla influência e poder praticamente inigualável. Em suas mãos ele segura os cabos de responsabilidades gigantescas. Quando fala, vidas são mudadas. Homens e mulheres escutam atentamente as palavras dele, para corrigir seu caráter. Como o sol, ele se torna o centro inalterável e luminoso por onde giram destinos incontáveis. Ele realizou a visão de sua juventude. Ele tornou-se um, com seu ideal. E você também, leitor vivaz, realizará sua visão. Não apenas o desejo vazio do seu coração, seja ela rasa ou bela, ou uma mistura de ambas. Porque você sempre gravitará na direção daquilo que secretamente mais ama. Em suas mãos serão colocados os resultados exatos de seus próprios pensamentos. Você receberá aquilo que merece, nem mais nem menos. Não importa qual seja o seu ambiente atual, você cairá, permanecerá ou se elevará com seus pensamentos, sua visão, seu ideal. Você se tornará tão pequeno quanto o seu desejo controlador, tão grandioso quanto sua aspiração dominante. O imprudente, o ignorante e o indolente, vendo somente os efeitos aparentes das coisas e não as coisas em si, falam em sorte, em destino, em acaso. Ao ver um homem se tornar rico, eles dizem. Como ele é sortudo. Ao observar um outro se tornar hábil intelectualmente, eles exclamam. Como ele é privilegiado. E ao notar o caráter virtuoso e a ampla influência de um outro, eles comentam. Como ele é ajudado pelo destino a cada passo que dá. Eles não enxergam as provações, fracassos e desafios que esses homens encontraram para ganhar sua experiência. Eles ignoram os sacrifícios a que eles se submeteram, os esforços heróicos que fizeram. A fé que eles exerceram para que pudessem ultrapassar o que era aparentemente insuperável, e realizar a visão de seu coração. Eles não sabem da escuridão e da amargura, eles enxergam somente a luz e a alegria, e chamam isso de sorte. Não enxergam a jornada longa e árdua, mas contemplam apenas o agradável objetivo, e chamam isso de boa sina. Não entendem o processo, mas percebem somente o resultado, e chamam isso de acaso. Em todas as questões humanas, há esforços e há resultados. A energia por trás do esforço é a medida do resultado, não o acaso. Dons, poderes, posses materiais, intelectuais e espirituais são frutos do esforço. São pensamentos concluídos, objetivos atingidos, visões realizadas. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você entroniza no coração, é com isso que você construirá sua vida, é isso que você se tornará. Capítulo 7 Serenidade A tranquilidade mental, é uma das mais belas joias da sabedoria. Ela é resultado de longa e paciente dedicação ao autocontrole. Sua presença é indicação de experiência e amadurecimento, e de conhecimento acima do normal das leis e operações do pensamento. O homem se torna calmo, à medida que se compreende como um ser de pensamento evoluído, porque tal conhecimento necessita da compreensão dos outros como resultado do pensamento, e ao desenvolver a compreensão correta e a ver mais e mais claramente as relações internas das coisas pela ação da causa e efeito, ele deixa de se exasperar e se encolerizar, de se preocupar e se lamentar. Ele permanece em equilíbrio, constante, sereno. O homem calmo, após aprender a governar a si mesmo, sabe como se adaptar aos outros, e eles, por sua vez, reverenciam sua força espiritual. Eles sentem que podem aprender com ele, e podem confiar nele. Quanto mais tranquilo o homem se torna, maior é o seu sucesso, sua influência e seu poder para realizar o bem. Mesmo um comerciante comum, irá perceber que a prosperidade de seus negócios aumenta à medida que ele desenvolve maior autocontrole e tranquilidade, porque as pessoas sempre irão preferir fazer negócios com um homem cujo comportamento é equilibrado. O homem forte e calmo, é sempre amado e reverenciado. Ele é como uma árvore, que oferece sombra em uma terra árida, ou como um rochedo que oferece abrigo em meio à tempestade. Quem não ama alguém de coração tranquilo? Alguém de temperamento doce, que leva uma vida equilibrada. Não importa se chove, ou se faz sol, ou que mudança aconteça para quem carrega tais bênçãos, porque eles estão sempre serenos e calmos. Esse belo equilíbrio de caráter que chamamos de serenidade, é a última lição da cultura. É o florescer da vida, o frutificar da alma. Tão precioso quanto a sabedoria, mais desejável que ouro fino. Como se torna insignificante a mera busca pelo dinheiro, em comparação com uma vida serena. Uma vida que habita no oceano da verdade, sob as ondas, além do alcance das tempestades, em eterna calma. Quantas pessoas conhecemos que amarguram suas vidas, que arruinam tudo que é doce e belo com índoles explosivas, que destroem seu equilíbrio de caráter e criam inimizades. Podemos nos perguntar se a grande maioria das pessoas não arruinam suas vidas e estragam sua felicidade pela falta de autocontrole. Como são poucas as pessoas que encontramos na vida que são harmoniosas, que possuem aquele belo equilíbrio característico do caráter primoroso. Sim, a humanidade jorra de paixão incontrolável. É tumultuada com tristeza desgovernada e arrastada pela ansiedade e dúvida. Somente o homem sábio, somente aquele, cujos pensamentos são controlados e puros, faz com que os ventos e tempestades da alma o obedeçam. Almas sacudidas pela tempestade, onde quer que estejam, em quaisquer condições que estejam vivendo, saibam disto. No oceano da vida, ilhas de glória estão sorrindo e as margens ensolaradas de seu ideal aguardam sua chegada. Mantenham as mãos firmes sobre o timão do pensamento. No cerne de sua alma repousa o comandante mestre. Ele apenas dorme. Acórdio. Autocontrole é força. Pensamento reto é maestria. Serenidade é poder. Diga a seu coração. Fique em paz. Aqui é Etsy. Gratidão a você que chegou até aqui. Deixe um comentário, uma sugestão de livro, se inscreva no canal e ative as notificações para ser informado dos próximos vídeos. Despertar Digital. O canal do conhecimento.